O início da campanha nacional de imunização contra a poliomielite teve início no dia 8 de agosto. A exemplo do que ocorre no Brasil, Pato Branco também não atingiu a meta. Atualmente nós estamos com um índice de 57% de cobertura vacinal da poliomielite. Lembrando que a vacina é de 1 a 4 anos de idade e o interessante seria acima de 95% de cobertura vacinal para o município ficar protegido contra a doença. A vacinação é a principal forma de prevenção contra várias doenças, dentre elas a poliomielite, que é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que se aloja no intestino. Nos casos mais graves pode provocar inclusive paralisias musculares. Ela é uma doença que causa sintomas muito parecidos com sintomas de uma gripe, como dor no corpo, fadiga, vômito, diarreia, enfim. Em alguns casos em especial ela causa paralisia muscular, que o tratamento pode ser feito com analgésicos, enfim, até causando a parada respiratória, precisando de respirador, enfim, esse tipo de situação que é bem grave. Os pais ou responsáveis devem levar a criança até a sala de vacina mais próxima à sua residência, com documento de identificação do adulto responsável e também da criança, assim como o cartão de vacinação. Pato Branco conta com 13 salas para a realização da vacina. É uma doença que pode ser prevenível, desde que é utilizado nos meios de vacina, né? Então por isso a importância da cobertura vacinal. Nós estamos agora em um período de campanha, tentando atingir o maior índice possível, né? Seria importante que tivesse 100% de cobertura vacinal, lembrando que não dói nada, são duas gotinhas na boca, né? Então é bem tranquilo para fazer essa cobertura.